Depois de te mostrar sete motivos para comprar o AirDots 3, neste vídeo eu vou lhe mostrar quatro motivos que você não deve comprá-lo. E o primeiro motivo é o seu sensor. Sim, nos motivos para comprar, eu dei o sensor como ponto positivo a você querer comprar o AirDots 3. Mas você tem que levar em conta um detalhe que acaba aqui acontecendo, que quando você coloca o fone de ouvido em cima de uma mesa, algum objeto, dependendo da posição que você coloca o fone, o infravermelho acaba reconhecendo como se tivesse alguma presença que não é necessariamente o seu ouvido. E consequentemente ele dá o play e dá o pause que você não quer, você só quer apenas quando estiver no seu ouvido, né? Então é um ponto a se levar em conta na hora de querer comprar o AirDots 3 que pode ter esse tipo de falha e você vai precisar ter esse cuidado. E o segundo motivo é a falta de um botão ou sensor para você conseguir aumentar ou diminuir o volume no próprio fone de ouvido. Isso já é uma reclamação feita desde as gerações antigas que deveria ter algo assim, mas até hoje não foi melhorado. Embora seja touch, né? Poderia ter feito alguma coisa, sei lá, passar ao redor do fone, talvez diminuir uma ideia aqui minha, né? Eles deveriam fazer de alguma forma, mas isso não aconteceu. Não temos ainda essa possibilidade no fone de conseguir aumentar e diminuir o volume no AirDots 3. Então vai um ponto para considerar na hora de querer comprá-lo ou não. E o terceiro motivo eu vou te contar depois que você se inscrever no canal, vai e se inscreve no canal, vem fazer parte da família Compra Aprovada. Sempre trago opinião sincera sobre os produtos e assim você consegue avaliar se realmente vale a pena ou não compra eles. Então vem fazer parte da família e ativa o sininho para sempre ficar antenado quando sai um conteúdo novo. Mas o terceiro motivo, para mim, na minha opinião, é a falta de uma sensibilidade maior para você conseguir dar um play ou pause aqui no fone de ouvido. Dependendo do local onde você aperta no fone, embora ele seja touch, ele não reconhece. Sem um ponto específico que é bem no meio do fone que você tem que realmente bater para dar play e pause. Muitas vezes acaba quando eu vou dar play ou pause eu não conseguindo tendo que apertar duas ou três vezes porque ele acabou não reconhecendo o meu toque. Então você tem que fazer às vezes com calma e ir bem ali no meio. Mas poderia ter uma sensibilidade maior, uma sensibilidade melhor para você conseguir fazer um pouco mais nas laterais ou nas partes superiores e o play e pause ou o Google, chamar o Google, pudesse acontecer. Mas é isso que temos aqui no AirDots 3. E o quarto motivo, na minha opinião, é o seu preço. Pois é, preço é um ponto muito importante quando a gente quer comprar um produto, né? E não que aqui o AirDots 3 seja caro, mas ele também não é tão barato. É um fone de qualidade, é um fone que eu acho que o preço vale a pena você pegar. Mas você pode, por exemplo, se você quer realmente só um fone de ouvido sem fio de qualidade comprar, por exemplo, o AirDots 1. Já é bom, já é legal e você consegue aí na casa dos 100 reais. E esse aqui você vai conseguir um pouco mais caro, né? Por dobro, pra cima, você vai conseguir aqui o AirDots 3. Pelo menos nesse momento que eu gravo o vídeo. Então, o preço é um ponto a se levar em conta, mas como eu falei, vale a pena. Mas você consegue também um fone mais barato, de qualidade, que seja também da família AirDots, como o AirDots 1, por exemplo, que muita gente gosta, muita gente tem e até hoje quer ficar com ele. Então, era esses motivos que eu queria hoje trazer pra você. Eu espero que você tenha gostado. Comenta pra mim se você concorda, se você discorda. E eu quero sempre saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.